Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje falando sobre a polêmica expulsão do influenciador e candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, em debate do Flow Podcast e de como o canal tem perdido milhares de seguidores depois disso. Vamos falar também sobre a denúncia seríssima de que o governo do Piauí teria contratado todos os institutos de pesquisa locais aqui do Estado para impedir que os candidatos de oposição tenham acesso a pesquisas e números da campanha atual, especialmente em Teresina, capital do Piauí. Mais que isso, para influenciar na divulgação e maquiar resultados que possam favorecer os candidatos de sua preferência. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Informa-se que o Flow Podcast perdeu milhares de seguidores após o debate promovido esta semana com os candidatos a prefeito de São Paulo. Isso acontece por conta da expulsão do influenciador Pablo Marçal, candidato pelo PRTB, que foi humilhado ao vivo pelo apresentador Carlos Tramontina e, na sequência, expulso do programa sem que tenha havido uma justificativa plausível. Haja vista que o também candidato José Luiz da Atena, do PSDB, o havia agredido com palavras ainda mais duras e só foi advertido no final. Apenas advertido. Não houve expulsão. Logo em seguida, houve várias polêmicas nacionais com debates amplificados pelas redes sociais em que o apresentador Marçal e seus seguidores denunciaram que ele foi expulso por haver criticado o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. E que o Flow teria recebido cerca de R$ 400 mil da Prefeitura de São Paulo nos últimos seis meses. A informação, segundo a assessoria jurídica do podcast em nota divulgada à imprensa, não procede. Mas o estrago já está feito na imagem do podcast, que possui atualmente 5 milhões de seguidores e já sofreu vários reveses no passado recente. Eu cito aqui como exemplo quando o ex-apresentador Monarque foi retirado da bancada por se envolver em polêmicas políticas e no embate duríssimo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nada impede o Flow Podcast de receber dinheiro da Prefeitura de São Paulo ou de qualquer outra prefeitura. Isso é perfeitamente normal se tratando de uma empresa de comunicação. O grande problema que pode haver é se fosse identificado superfaturamento na emissão de notas ou não ter havido a devida prestação de serviço. Mas o problema não é ter recebido dinheiro da Prefeitura de São Paulo. O problema é ter colocado um apresentador que não sabe controlar os seus próprios impulsos e preferências político-partidárias e ideológicas. Esse foi o grande problema do podcast. O Carlos Tramontino tem uma preferência política pela esquerda delirante e sua permanência na Globo por tantos anos se deveu exatamente a isso, se deveu exatamente a essa preferência. Observe que no caso do Marçal, ele não apenas o advertiu mais uma vez, ele também o interrompeu o tempo inteiro durante a sua apresentação final, as suas considerações finais. Ele o interrompeu e depois cortou sua fala e finalmente o expulsou de maneira humilhante ali do debate. Com o da Atena foi tudo tranquilo, como se fosse a coisa mais absolutamente normal do planeta, uma pessoa que é candidato, xingar o outro, acusando de absurdos, como ele fez, com palavras de baixíssimo calão, como ele tem se utilizado. E pelo fato, inclusive, de em debate anterior ter agredido fisicamente. Agora, por exemplo, se fala que o assessor do Marçal agrediu o assessor do Ricardo Nunes e que o assessor do Ricardo Nunes teve, inclusive, o descolamento de retina. Mas ninguém fala que o Marçal até agora está com a mão enfaixada, com gesso, por conta da cadeirada do da Atena, que continua candidato, continua participando normalmente dos debates, como se fosse ele a grande vítima. E tendo essa agressão praticada, como agressor quanto mais que é, e todo mundo sabe disso, já mostramos aqui depoimentos de pessoas que o identificam como agressor em espaços públicos, restaurantes, bares, tendo brigado publicamente com o senador Cajuru e também com o apresentador Milton Neves. Continua lá, numa boa, tranquilamente, como se o que ele fez fosse a coisa mais absolutamente normal do planeta. Mas, olha, pessoal, quero trazer também aqui uma denúncia muito grave, que foi feita pelo site de O Piauiense, do Petro Zevenin, jornalista, que é candidato a vereador aqui no estado do Piauí, em Teresina, onde ele afirma o seguinte, que os institutos de pesquisa não estão autorizados pelo governo, olha que absurdo, a serem contratados por candidatos da oposição. É mais ou menos isso. Conversamos com candidatos à prefeitura e a câmaras de vereadores sobre a realização de pesquisas a partir de institutos locais, aqui do Piauí. Segundo informações, os institutos estão sendo orientados a não fazerem pesquisas para os adversários do PT. Essa é provavelmente a primeira vez que isso acontece no estado, com o controle total das informações sobre as estatísticas eleitorais sendo repassadas para apenas um dos lados. Isso também explica o alinhamento, entre aspas, que Rafael Fonteles, o governador do PT, prometeu que aconteceria com os números das pesquisas em relação ao seu candidato, Fábio Novo. Ou seja, o controle da informação é também o banimento da democracia e a instituição de uma ditadura aqui no estado do Piauí, que, aliás, não é a instituição da ditadura. Ela já existe desde que o PT chegou ao governo do estado em 2003. Ela apenas está sendo escancarada agora. E eu posso dizer de cátedra que também tentei e conversei com diretores de institutos de pesquisa que estão se recusando a fazer levantamentos para candidatos de oposição. Que país é esse? Que estado é esse? Que democracia é essa? Tony Rodrigues, Além da Notícia.